Gente, hoje a narração desse vídeo vai ser um pouco mais rápida porque eu cortei bastante o vídeo porque eu queria mostrar alguns detalhes pra vocês. A gente vai estar testando aí a blindagem da Katerine Hill com a Prilessa, tá bom? Eu usei a blindagem de acordo com as recomendações na embalagem, passei no produto e no rosto. Tô usando com aquela base da Maxi Love que não é muito bacana e da primeira vez ela saiu quase toda. Nem parecia que eu tinha passado a blindagem e eu desconfiei que foi pelo hidratante que eu passei por baixo mas eu imaginei que passando o produto ele ia deixar a base à prova d'água, enfim, não rolou. Retirei tudo, fiz o processo de novo, blindagem, base, passei novamente e já tava aí me preparando psicologicamente e dessa vez escorreu um pouco menos, mas transferiu muito ainda e abriu a base. Como eu sou guerreira, fiz um teste na pele já pronta, taquei água aí, vim com papelzinho e dessa vez realmente escorreu minimamente, gente. Saiu minimamente o produto, deu certo pra caramba. Me conta aqui se você já tinha testado esse produto.